Tá, ó, eles tão, ó, que medo, ó, ops, tão com medo. Quem não tem medo, quem não liga pra opinião, quem sabe que tá fazendo certo, não vai na internet espernear, não vai fazer vídeo falando que não tem medo, que isso, que aquilo. Quem não tem, não fala. Não, não adianta. Quem não liga pra opinião, é a mesma coisa de quem não liga pra opinião dos outros. A pessoa não vai lá tentar explicar, olha, eu não ligo pra sua opinião, liga. Se a pessoa vai tentar falar, é porque ela liga. Quem não liga, ela olha assim e fala, ah, isso aqui é irrelevante, isso aqui não vai dar em nada, porque eu tô fazendo certo, tô de boa, tô na minha aqui, tô, queria fazer mal pra ninguém, olha ali assim e fala, não, isso aqui eu vou só passar, não vou nem comentar, não vou nem falar nada. Agora, quem fala, quem vai debater, que não tem covarde, é porque tá com medo. E é a hora do Legislativo não afrouxar, não deixar a corda bambiar e ir pra cima, avançar. Foi o que eles fizeram durante quatro anos do governo Bolsonaro, né? Eles avançaram, 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 agora é hora do povo avançar e do Poder Legislativo avançar e trazer de volta o país. A gente só quer a normalidade, gente, a gente nunca viu isso na vida. É, se a gente perguntar aí quem tem 30 anos, 40 anos, quem tem 40 anos, eu acho que nunca viu isso. Posso falar mais do que isso, né? Mais abaixo que eu tenho 30 e pouco, então eu não posso falar mais abaixo do que. Mas quem tem até 40 anos, nunca viu o que está acontecendo no nosso país. E isso não é normal, né? A gente só quer a normalidade, não quer que ninguém se ferre, que ninguém se lasque, que isso, que aquilo. A gente só quer a normalidade, que as pessoas presas por vandalismo paguem do jeito certo. Ninguém quer a impunidade, quer que as pessoas paguem do jeito certo. Quem for culpado, seja culpado. Há 15 anos para um vandalismo. Aí é brincanagem, né? Para não falar outra coisa. Eu vou fazer oi dei poucais. Aqui eu vou fazer oi nosso cara. Então eu vou mostrar oi. A CIDADE NO BRASIL